Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão 27 de outubro de 2020, terça-feira. Vamos iniciando pelo benchmark. O índice IBOV perdeu a LTA, vejam só, caminhava no canal de alta, tinha sua linha de suporte do canal de alta, a denominada LTA, e rompeu. Caiu forte hoje, 1,40%, fechando os 99 com 605. Testa essa região aqui de suporte, uma região de fundos, na faixa dos 99 com 402. Perdendo, vai buscar esse outro fundo nos 98. E, quiçá, aqui, a outra parada nos 97. Você vê aí que tem mais ou menos os degraus de 1K. Já quase disparou venda pelo high-low média móvel exponencial 5 com viés baixista. Vamos ver se amanhã perde esse suporte. Muita atenção nos 99 com 605. Agora vamos para Petro. Petro 4. Não só, Petro 4 caiu forte também, 1,83%, fechando os 19 com 38, né? A gente vê que as médias já estão emborcadas para baixo, né? Tem espaço aqui para buscar o fundo dos 19 com 34. Vale 3. Vamos ver, vale 3. vale, formou um doji, né? A gente pode ver, é um doji. Variou 0,05%, praticamente nada, né? Fechando aos 62 com 53. Aqui, respeitando a média móvel 5, né? Então, ele pode estar formando um fundo nessa região. Chegou quase a testar o high-low comprado, né? Comprado e respeitou, né? Ainda temos as médias móveis compradas em Vale 3. Vamos ver o setor bancário. BBAS 3, Banco do Brasil. Forte queda, olha só. 2,15% de queda, né? Fechando aos 32 com 78, formando um engolfo de baixa. Ainda opera com médias móveis e high-low activator comprado, as médias querendo aqui virar para baixo. Itaúni Banco e Tube 4. Em linha, né? Com o setor bancário, né? Olha lá. Caiu 2,85%, fechando aos 24 com 89. E, para variar, o famoso engolfo de baixa testando a média móvel 5. Ainda opera com médias móveis e high-low activator comprado, né? Hoje a gente teve divulgação, né? De Santander, né? Sambi, né? Olha lá. Sambi também, ó. Caiu forte, 4,07%, né? Fechando aos 17 com 90, né? E é o mesmo comentário, ó. Médias móveis e high-low comprado, né? Em compensação, o dólar hoje foi a maior alta dos últimos 5 meses, com a fala de Maia, né? Então, aí o Maia abriu a boca, né? E o mercado reagiu subindo a doleta a 1,47%, fechando acima dos 5,70, né? Fechou 5,70, 0,5. Opera com high-low comprado, médias móveis compradas, né? Vamos ver aí mais outras queridinhas, Magalu. Magalu 3. Olha só. Caiu 0,08%, né? Vem o movimento corretivo, tá com um high-low aí vendido, né? Caminha no seu canal de alta, né? Normalzinho, né? Já tá virando pra baixo da média móvel de 5. Via varejo, também de consumo, VEVAR 3. Varejo caiu muito forte. Olha só, 3,72%, perdendo também seu canal de alta, né? E disparando venda pelo high-low, fazendo as médias também porcarem pra baixo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades, cuidem-se, deixe o seu joinha aí. É isso que nos motiva. Abraço.